Pode colocar o Lucas na tela cheia, por favor. É esse cidadão que não arreda o pé, que não quer deixar a residência dele de jeito nenhum, Lucas Martins? Exatamente, Joel. Seu João, agora a gente está ao vivo com o Joel da Atena, no Brasil. Gente, fazendo esse apelo para o senhor. O senhor está aí, o senhor e mais quantas pessoas, seu João? Vocês são em três pessoas? E vocês têm mantimentos? Qual que está a situação aí, seu João? Não, está bem, não tem energia, mas nós temos velas, temos lanternas. Tem velas, lanternas e alimentos, água. Ninguém tem, tem o suficiente. E o meio de comunicação, seu João. Daqui a pouco vai ficar mais difícil de entrar no prédio. Quando a gente entrou, a água já estava aqui, seu João. Um pouco vai subir mais, vai ficar mais difícil de resgatar. O medo, Joel, é justamente no chegar ao ponto da água, a bater no teto, porque vem uma chuva muito forte. Se a água bater no teto do térreo, aí impede que os voluntários consigam acessar o edifício e impede que eles próprios, o seu João, a dona Marlene, e é o filho do senhor também que está aí, seu João? É o filho do senhor também? Não, é o teu, é o cunhado, senhor? Não, não, são outros condôminos. São outros condôminos. E impeça que essas pessoas consigam sair. Se a água, se chover demais nessa madrugada, o grande receio é esse, Joel. Que a água bata no teto do térreo e aí impeça a entrada de voluntários ou a saída desses moradores. Qual o motivo? O senhor não tem casa de paredes locais para onde o senhor possa sair, seu João? Não, eu não quero sair daqui. O senhor prefere ficar em casa? Eu agradeço, eu agradeço a gentileza, a gentileza. Sim. Mas eu não pretendo sair. E é a opção do seu João, é claro, é tudo aquilo que construiu, tudo aquilo que batalhou, é a casa dele, a residência. E muitas pessoas aqui permanecem nessa mesma situação. A gente torce para que fiquem bem, viu, seu João? A gente deseja muito que o senhor, a dona Marlene e todos que estão aí permaneçam bem, viu?